Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre o boletim epidemiológico, Isael. Realmente, os casos vêm apresentando redução. Qual foi o resultado do último boletim divulgado pela Prefeitura? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha só, Ana, realmente a gente tá avançando na campanha de vacinação. Nós estamos vacinando jovens de 17, amanhã começa a vacinação pros jovens de 16 anos. É um momento de bastante alegria. Mas é preciso cautela, porque a Covid ainda não terminou, não vencemos essa guerra. O boletim epidemiológico, que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou nesta segunda-feira 23 novos casos. 23 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Redução? Sim, é uma redução, mas ela ainda está entre nós. Bom, mortes não foram registradas nenhuma, então estamos há quatro dias sem registrar nenhuma morte. Apesar de que na lista de óbitos, um caso ainda segue aguardando o resultado do exame para apontar se esse óbito foi decorrente a Covid-19 ou não. Então, podemos aí, a qualquer momento, chegar a 501 mortes em decorrência da Covid-19. Outro número bastante animador, Ana, é na ocupação dos leitos no Hospital Auxiliadora e também na UPA. Ontem, no Hospital Auxiliadora, 27 pessoas estavam hospitalizadas, sendo que 24 eram positivas para a Covid-19 e 3 estavam em observação. Na UPA, onde nós já registramos várias vezes a lotação máxima, ontem, apenas uma pessoa estava em observação. Três Lagoas já aplicou 112.297 doses da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 91,47% da população que foi vacinada, a D1 e também a algumas pessoas na D2. Doses aplicadas na D1, 76.462, a dose 2, 28.115 e a dose única, 8.350. Então, a gente percebe também aí uma diferença da D1 para a D2. Nós já entrevistamos a Humberto aqui, dizendo que as pessoas precisam, precisam procurar aí os postos de saúde para tomar a sua segunda dose. Só para reforçar, Ana, então, hoje, aqui na Central de Imunização, jovens, os adolescentes, 17 anos e 17 anos, 11 meses e 29 dias, das 8 até as 17 horas, enquanto durarem os estoques. Amanhã, aqui na Central também, adolescentes de 16 anos ou 16 anos, 11 meses e 29 anos. Quarta-feira, das 8 às 19 ou enquanto durarem os estoques. E também a segunda dose da Pfizer, para quem tomou até o dia 19 de junho, a partir de quarta-feira, da 1 até as 16h30. Mas esse calendário aí da segunda dose da Pfizer pode mudar, porque nesta manhã, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebeu novas doses ontem à noite e hoje de manhã já está sendo distribuída aos municípios. Então, é bem provável que a segunda dose pode mudar aí o calendário. Mas é claro, a gente pede para as pessoas que fiquem atentos no portal JP News, durante a nossa programação, nos nossos telejornais, a gente vai informando aí as pessoas sobre a D2 e também a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ana, eu volto com você nos estúdios.